Gente, ontem nós falamos aqui a respeito de imóveis, imóveis novos para venda, como que estava o setor imobiliário aqui em Três Lagoas. Hoje a gente vai falando sobre o setor imobiliário mais para aluguel, gente. Apesar de 2021 ter encerrado com uma inflação altíssima, o preço dos aluguéis aqui em Três Lagoas não apresentaram crescimento, segundo o empresário do ramo imobiliário. Em 2021, o brasileiro sofreu com uma inflação altíssima. Para 2022, as projeções iniciais dos economistas apontam para uma alta mais modesta dos preços, mas nada que deva representar um grande alívio ao bolso da população. Apesar disso, segundo o empresário Luiz Alberto Guzmão, o aluguel não teve reajuste em Três Lagoas. Impactou bastante. Foi importante você falar, né? Veja bem, nesse mercado da construção civil, até no preço do imóvel, nós tivemos um impacto muito forte em material de construção. A mão de obra praticamente não subiu. Então, como a mão de obra no país inteiro, tanto a nível de empreita, como a nível de salário fixo, né? De funcionários, o pessoal, os trabalhadores aí que têm carteira assinada, eles começaram a receber menos com relação ao custo de vida. Então, impactou diretamente no aluguel. O aluguel praticamente não subiu. Tem casos, inclusive, ainda tem casos que o aluguel diminuiu o valor, né? Ainda temos esses casos ainda. Tem a lei aí que foi, inclusive, proibido o despejo, pode-se fazer despejo. Então, isso impacta também, porque o dono do imóvel, ele fica, apesar da dificuldade do trabalhador e do locatário, o dono do imóvel às vezes precisa da renda também. Então, isso ficava impactando numa visão geral no mercado da locação. Mas ainda, eu digo e afirmo, ainda, você ainda consegue atingir aqui em Três Lagoas uma rentabilidade mensal. Dentro do valor de venda do imóvel, vamos supor, o imóvel custa R$ 200 mil, você consegue atingir R$ 700, R$ 800 de locação. A nível de país, a nível de Brasil, R$ 0,3 mil, R$ 0,4 mil ainda é uma receita considerável. A gente teve em Três Lagoas, nesse percentual, a locação chegou, se comparar o valor de venda do imóvel, a 2%. Então, o imóvel de R$ 200 mil, de preço de venda de R$ 200 mil, locava-se por R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil. Hoje, essa realidade é, o imóvel de R$ 200 mil, preço de venda, você loca por R$ 700, R$ 800. Mas ainda, a nível de país, é uma renda considerável. A gente espera que, com a melhoria da renda do trabalhador, com a readequação dos valores, porque a inflação subiu, mas tem vários segmentos ainda que estão ainda com deflação. Então, quando se atingir esse equilíbrio, o aluguel também volte a melhorar um pouco, logicamente, porque o salário do trabalhador vai melhorar, a renda vai melhorar.